Um impasse jurídico que dura 18 anos. A Prefeitura tenta regularizar o imóvel que invadiu a área de preservação às margens do Lago Igapó. E o dono do imóvel colocou o prédio para locação. São duas construções. A da direita, na esquina com a Bento Munhoz da Rocha Neto, está legalizada. Mas a outra ao lado, às margens do Lago Igapó, não. Isso porque o prédio avançou a faixa de 15 metros, considerada a área de preservação permanente. O impasse vem desde 1997, quando o dono da área tentou aprovar projetos de reforma e ampliação de uma casa para transformá-la em bar e restaurante, que chegou a funcionar irregularmente. A briga foi parar na justiça. Em 2010, o município aprovou apenas parte do projeto. A construção nessa área é identificada pela letra A. No entanto, o dono do terreno demoliu a construção antiga e reconstruiu tudo, invadindo novamente a APP. Apesar dos embargos administrativos e judicial, a obra não parou. Ele também acabou por descumprir não o embargo apenas administrativo, que a Secretaria de Obras impôs, mas também uma decisão judicial. E a decisão do tribunal foi unânime para o município, que o município, então, pode realizar a demolição da parte da área que acaba invadindo a área de preservação permanente. Reunidos os processos judiciais, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública decidiu em favor do dono da área. Além de proibir a demolição, o município foi condenado a aprovar os projetos, expedir o alvará e ainda apagar perdas e danos. As duas partes recorreram e, enquanto o processo tramitava no Tribunal de Justiça, a obra foi concluída. A decisão em segunda instância saiu no último dia 22. Por unanimidade, três desembargadores do TJ decidiram a favor do município. Com isso, toda essa construção, que fica às margens do lago, teria que ser demolida. Ali tem uma subdivisão, são dois lotes, dos quais é um deles que está mais próximo do lago, que acaba invadindo a área de preservação permanente. Mas, como ainda cabe recurso, o município vai ter que aguardar uma decisão final. Eu também não vou efetuar qualquer pedido e qualquer ato demolitório, uma vez que cabe recurso, não transitou em julgado, correndo o risco depois do município perder numa instância superior e eu ter que indenizar o particular. Então, enquanto o trânsito está em julgado, eu ainda vou esperar para que venha tomar a decisão correta. É uma patifaria o que fizeram ali às margens do lago.